Canalha! 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 Assim, Tancredo Neves apostrofou Moura Andrade, que declarou vaga a presidência com Jango, ainda em território nacional, consumando assim o golpe de 64. Duvido que um só de nós esteja convencido de que a presidente Dilma deva ser impedida por ter cometido crimes. Não são as pedaladas ou a tal irresponsabilidade fiscal que as comungam. O próprio relator da peça acusatória praticou-as, alarga só, que lá em Minas não havia um providencial e desfrutável Eduardo Cunha e nem um centrão querendo sangue, salivando por sinecuras e pichulecos. A inocência do relator é a mesma de Moura Andrade declarando vaga a presidência. Ah, as palavras de Tancredo coçam-me a garganta. Este Senado está prestes a repetir a ignomínia de março de 64. O que se pretende? Que daqui a alguns anos se declare nula esta sessão, como declaramos nula a sessão que tirou o mandato de Goulart e peçamos desculpa à filha e aos netos de Dilma.